Bem distante Hoje eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragras e humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele Faz a morte vir a vida, já tudo tem uma saída, faz em ti um campeão Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair água da rocha, com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito, trouxe as vagas e humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida, já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida, já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te 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 um campeão Pela manhã eu acordo bem cedinho Pela manhã eu acordo bem cedinho O sol vem despontântico O sol vem despontântico e os pássaros Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Grande barulho de glória a Deus Que linda um são E igreja Igreja simples Igreja simples, chão batido, casa humilde Fazer-te um campeão Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Fazer-te um campeão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por que tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada, sem caramba Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por que tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Casinha velha que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem baranda Casinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Vem te fazer vencer Dou te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo retorno ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você aqui Irmão nesse lugar Que todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E o Senhor da sua dor Ele vai ser Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Vem te fazer vencer Vou te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar Assim por retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui irmão nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe possível Tudo Ele pode fazer Ele é que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Eu sorrivo agora Vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você E agora é só vitória A vitória Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Tudilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com frangueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encântico que ele te ensinou Pegue um instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca, menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Têm a esperança de morar na glória Têm a esperança de morar na glória O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce e faz de toda sombra Já tenho luz Ó luz bendita pro amor Fica Senhor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não 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 Me deixe só no caminho, Ajuda-me, ajuda-me, até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente, Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Filho, eu já te vi, sei como estás, A palavra eu não mudo, que eu falei, Acontecerá, é. E por que entristece, O teu coração? Se a vitória é certa, Passa o vento e chuva, Mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, Eu respondi, Quando Daniel entrou na cova, Lá cheguei. Quando os três jovens entraram no fogo, Lá desci, Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra, Quando o mar doqueu, foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou, Quando Israel se viu a vida, eu ouvi. Eu não mudo, eu não mudo, Filho, nunca mudei. Eu não mudo, 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 porque choras assim, olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, Dizendo o tempo da minha vitória, Nunca virá, É, cada tempo que passa, A tua alma chora, Tentando vencer, Mas Deus manda dizer, Sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, Eu respondi, Quando Daniel desceu na cova, Lá cheguei. Quando os três jovens entraram no fogo, Lá desci, Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra, Quando o mar doqueu, foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou, Quando Israel se viu aflito, o mar abri. Eu não mudo, 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 filho nunca mudei. Eu não mudo, 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 porque choras assim, olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, Vou te responder, Todo este silêncio, Do tempo de prova, Vai resplandecer, Quando Abraão clamou no altar, Eu respondi, Quando Daniel desceu na cova, Lá cheguei. Quando os três jovens entraram no fogo, Lá desci, Quando José foi vendido, eu encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra, Quando o mar doqueu, foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou, Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo, Eu não mudo, porque choras assim, olha para mim. Eu não mudo, eu não mudo Eu não mudo, eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo É só glorificar que a vitória virá, eu não mudo É só glorificar que a vitória virá, o meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será A vitória virá, eu não mudo Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos vêm molhar Como o sinal que Tu estás neste lugar E às vezes não consigo nem falar Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos vêm molhar Como o sinal que Tu estás neste lugar Ainda que pra Te servir Ainda que pra Te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Terce lugar Terce lugar Terce lugar Minha vida Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras Eu chorava tanto E tentando E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim E um dia Quanto sofrimento Foi ferido também Humilhado Por amor Ele sofreu calado Todos os momentos A realidade Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fogo no meu ser Com seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração Apagar esse passado triste do meu coração E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 fogo no meu ser Do seu amor Do seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços Nos seus abraços de poder Não vou me preocupar Com as dificuldades, tem com a probabilidade Pois eu sei que eu vou conseguir Não vou me preocupar com as circunstâncias Eu não vou dar importância Pois eu sei que eu vou conseguir Pois eu estou firmado na promessa E não há nada que impeça Quando esse Deus quer abençoar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar A porta que ele fecha, ninguém abre A porta que ele abre, ninguém pode fechar Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Quem sabe você pode estar aflito Há muito tempo tem pedido Mas a tua bênção não chegou Mas quero te dizer, fique tranquilo Jesus é o seu amigo E ouvi o teu clamor Queremos que seja no nosso tempo Mas o tempo dele é perfeito Na hora certa vai te abençoar Pois ele não é homem pra que minta E nem filho do homem pra que possa se arrepender Pois ele não é homem pra que possa se arrepender Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Foi meu Deus quem me prometeu Foi meu Deus quem me prometeu Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Passa o tempo que passar, eu não vou me preocupar Minha bênção eu vou receber Minha bênção eu vou receber Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver trisconho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra sinão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Da coragem e miserável só pensa em pecar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristão É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mas se ouvia o louvor Mas se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ele é viva Tua igreja de novo Faz a chama até neste povo Faz a chama Áteres de povo Oh, meu Deus Veja viva Tua igreja de novo Oh, meu Deus É viva Tua igreja de novo Faz a chama até neste povo Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena Enfrentando os deus Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Vaz a chama até neste povo Como foram os primeiros cristais Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Para a chama até neste povo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Faz a chama até neste povo Começando em meu coração 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 Deus, estou aqui Vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso do Seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus amando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação 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 Eu vivi dentro de um calabonso Eu vivi dentro de um calabonso Apressionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo O inimigo que fez de tudo O inimigo que fez de tudo O inimigo que fez de tudo Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu estou contigo Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o carpinteiro Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Amém Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia 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 Vida, aleluia, aleluia Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a mil de Com sonhos que mais parecem ilusão Com sonhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que pensei por ti Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Já é madrugada Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a miludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que pensei por ti Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Dos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para Ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra Desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso a te ter Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação Também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Oh, 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 não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória em tuas mãos Oh, oh, não Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Você já parou pra pensar O que vai ser de você Quando Jesus voltar Só Deus pode saber Você já parou pra ouvir O que diz o Senhor Aquele que nele crê Vitória vai receber Vitória vai receber Um dia vamos morar Uma linda vanção de amor Lá não haverá mais planta e nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta e nem dor Eu vou cantar Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda vanção de amor Eu vou morar Na linda vanção de amor Quantas vezes Jesus falou Você não quis ouvir Desespero tomou conta A vida está por um ter Pare de sofrer Jesus ama você Levante tuas mãos Basta você querer Um dia vamos morar Na linda vanção de amor Lá não haverá mais planta e nem dor Não, não, não Lá não haverá mais planta e nem dor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda vanção de amor Eu vou morar Eu vou morar Na linda vanção de amor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar Cantar com o nosso Senhor Eu vou morar Na linda vanção de amor Eu vou morar Na linda vanção de amor Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga E açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em um nome do amor Ele cura a lepra Perdoa pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono E virá em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória E virá em um trono de glória Julgar as nações Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz Em meio à escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer Vida se deserta Ele vai te tirar Águas cristalinas Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair Se eu tivesse asas Asas pra voar Se eu tivesse asas Pra voar Voar Voaria o encontro De Deus E quando eu chegasse lá Eu diria sim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas Pra voar Voaria o encontro De Deus E quando eu chegasse lá Eu diria sim Jesus eu te amo demais E nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por isso eu te amo demais E nunca vou te deixar Esse amor é tão grande Esse amor é tão grande Dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar Meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas Pra voar Não dá pra explicar Não dá pra mim Não dá pra explicar No you're gonna não tem E nunca mais vai deixar